E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim. Mais um dia aqui família desvendando as curiosidades do GTA V. E dessa vez eu vou entregar pra vocês de mão beijada o número do telefone da namorada do Michael, tá certo? Tá de noite família, então vamos tirar aquele cochilo né, pro Michael não ficar aí tão cansado. E agora vamos acordar de dia pra ficar melhor a imagem pra vocês. Lembrando que hoje eu vou entregar pra vocês o número da namorada do Michael, tá bom? E a gente vai encontrar ela e vai ser muito top, mano. Deixa eu sair aqui da casa que a gente vai tá ligando pra ela. Lembrando que ainda pra quem não está assistindo tem uma playlist, tá bom? Aqui no canal só sobre as namoradas aí dos personagens, tá certo? Namorada do Trevon, namorada do Michael. E também já saiu a namorada do Franklin. Família, agora você pega aí o telefone né, vai na tela de discagem, que eu vou discar um número aqui com vocês, tá certo? Pra quem não sabe é só abrir nos contatos e apertar a tecla bola, que vai aí abrir a tecla, a tela de discagem. Uma leve confundida. Vou tá passando também o número pra vocês aí embaixo, ó. Já anota o número, tá bom? Mas não pula o vídeo, assiste até o final pra você entender como é que a gente vai encontrar a namorada dele. Vamos ver se ela vai ter um tempo livre pra gente. Hummm, encontre a Liz na faculdade né, senhor Michael. Não, é por aqui não. Ficou tão nervoso que ele queria sair pelo portãozinho da frente. Calma meu amigo. Ó gente, naquela bolinha azul ali no mapa, é onde ela se encontra que é bem próximo aqui a casa do Michael né. É impressionante como é que eles ainda não tinham se encontrado assim no jogo. Eu nem sabia que tinha faculdade aqui. Agora eu tô sabendo. Bom família, já fortalece no like, tá bom? Se inscreva no canal e ativa o sininho que tá saindo vídeo todo dia às 12 horas. E eu conto, tá bom? Com a presença de cada um de vocês. Muito importante. Olha gente, eu nem vou pular o vídeo porque é bem aqui do lado. Onde ela tá. Olha só. E vamos ver como tudo isso vai acontecer. Vamos ver aqui se ela é gata, se ela é bonita mesmo. Se não for, eu vou deixar ela aí. Coitada, vou deixar ela plantada. Ah gente, dá pra você cancelar, tá bom? Eu me encontro se vocês quiserem também. E aí gata? É gente, não é muita coisa né. Mas é o que temos pra hoje. Vamos lá. Gente, relevem tá? Tudo é brincadeira. Eu vou descer da moto. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, coitada. Ela espera. Ai não. Não, não vou deixar ela com raiva não. Bora? Vamos embora. Tudo bom? Nossa, seria bom se desse pra dar um beijo, né? Tipo um GTA Sandras. Acho que não. Acho que não teremos isso. Então sim, bora. Gente, vocês viram do que ela chamou, coitado do Maicon. Meu Deus. Agora vamos levar ela pra casa, família. Pra não ficar tão longo, né? Eu vou cortar um pouco a viagem. Vou cortar aqui na metade e vou ver se a casa dela é perto daqui ou não. Vamos ver, né? Eu acho que não seja tão longe, né? Pelo que parece. Chegando já na casa da Liz, tive que correr muito ainda nessa moto, porque ela estava lá próximo à casa do Maicon e olha só onde é que ela mora. Perto aqui da casa já da tia do Franklin. Soubesse que era tão longe assim, não tinha que te buscar não, hein? Ela falou que estava chegando, gente, ó. Mentira, eu nem li. Hoje eu estou demais. Olha, estou subindo até a calçada, né? Aí não, o Mike é ali, ó. Perto. Isso, garoto. Ai, meu Deus. Gente, é porque o meu controle, ele não está funcionando direito. Sinto muito. Vamos lá, siga, siga ela. Vai, meu filho. O Maicon está bonito, está no estilo, hein, hoje. O que aconteceu com esse garoto? Vai, garoto. Ai, será que vai dar para entrar no AP? Ah, a família não deu. Somente mesmo na entrada. Que isso, hein, Maicon? Já está à noite, né? Meu Deus do céu, perdeu o dia todo. Gente, o número da Liz já foi adicionado na lista de contato do Maicon. E agora, quando ele quiser se encontrar com ela, é só ele ligar mesmo dos contatos, família. É isso. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Beijo. E até o próximo vídeo.